e aí pessoal voltando aqui para dar uma dica aí para vocês né que trabalhei também com eletrônica essa graxa aqui eu comprei na new peças né já tem um tempo e normalmente para lubrificar mecanismos de tape deck entre outros né utiliza uma graxa branca né que vende só que a graxa branca às vezes é um pouco viscosa essa graxa aquilo ela é menos viscosa do que a graxa branca né ela é uma graxa azul feita para plástico né cybertronic é que tá escrito aqui olha cds dvds videocassete filmadoras magazines diversos né ela não agride o plástico é sintética aí eu lubrifiquei esse mecanismo aqui do gradiente aqui que eu tô mexendo essa mecânica que eu lavei e eu tive que lubrificar então vou dar uma olhada aqui ó como é que ficou né foi todinha lubrificada com ela de novo e ela quando tá aqui com a na na parte preta né ela praticamente fica da mesma cor aqui do do plástico né então ó ela não é muito é não tem viscosidade dela ela é um pouco baixo então você não tem que diluir ela porque às vezes a graxa branca ela vem você tem que jogar um wd nela para poder ela não agarrar tanto no mecanismo né eu gostei muito dessa graxa fica a dica aí para os senhores aí que trabalha com reparo de aparelhos mecânica né porque a partir do momento que você lava um mecanismo plástico desse é você tem que lubrificar ele de novo porque senão ele garra então tá aí grande abraço a todos